Essa aqui vocês vão gostar Usuário, que há uns anos atrás Muitos anos atrás, vocês devem saber Já devem ter escutado o boato Muitos de vocês devem ter escutado o boato O cara perdeu um HD, na verdade jogou fora um HD Que teria aí nesse HD 7500 bitcoins Isso aconteceu em 2013 É uma das várias lendas que existem Nas interwebs, né? Então esse cara, ele teria jogado o HD fora Percebeu e fez cagada E começou a tentar recuperar esse HD No lixão, nunca conseguiu Pedir autorização do governo pra ir vasculhar o lixão Não conseguiu, né? Não conseguiu Ontem foi formatado o HD com Bitcoin também Foi, foi formatado o HD com Bitcoin também Puta que droga, né? E aí, esse cara, o que ele tá fazendo Agora? Ele tá levantando Mano, se liga, ele tá levantando investimento Hoje, esses 7500 bitcoins Valeriam 163 milhões Ele tá levantando investimento e vai fazer um Crowdsourcing, convidando pessoas E robôs para vasculharem o lixão O cara vai fazer tipo um mob No lixão Pra caçar O cara, ele tá dando palestras Explicando O que estamos procurando? O que? Tinha Bitcoin no HD? Tinha O cara tinha 7500 bitcoins no HD E jogou o HD fora E o que estamos procurando? Aí ele botou uma foto Do que que a galera tem que procurar No lixão, né? E ele pesquisou Ele falou, putz, o lixo só pode ter ido pra esse lixão Ele falou, cara, o HD tá lá, mano O HD tá lá, né? E o cara tá fazendo um movimento Vai, obviamente, vai pagar a galera Tudo, mas tá fazendo um movimento Eu não sei o quanto que ele tá pretendendo distribuir pras pessoas Ah, ele tá falando aqui, ó Se tiver, vai... Ah, ele até propôs... Cadê, cadê, cadê? Acho que tá aqui, ó Ah, 60 dólares? Não, peraí Ele falou que se o plano, se tiver aprovação Vai permitir que ele fique com 30% do Bitcoin Enquanto o restante vai pro time de recuperação Então, ele tá falando aqui, ó 70% vai pro time que recuperou Investidores e os 150 mil residentes de Newport Né? E o... É o que ele tá falando aqui, cara 70% vai distribuir Não sei se 60 pila é o que vai dar pro... Ah, no último grupo, né? Os 150 mil residentes Receberiam 60 dólares cada um Então, ele... Ah, vou distribuir 60 dólar pra cada residente O restante da grana Vai pro time de recovery Pros investidores Quem tá investindo no projeto Né? Vai dividir E ele fica com 30% Ele falou, cara, eu fico com 30% O resto eu distribuo Sussa Tá bom, não tá? Tá bom, tá bom Né? Acho que tá legal Tá legal, né? É... Que projeto é esse? Eu achei interessante É ir pro lixão Pra procurar o HD, ô Rico Esse que é o projeto do cara Projeto do cara Ele tá juntando gente Robôs Ele quer robôs também Que pra não precisar expor as pessoas A contaminação A possibilidade de contaminação Por irem fuçar no lixão E... Quer comprar robôs E ir lá e tentar achar de vez, cara Aí vai alguém, acha o HD E fica com tudo Os outros se latam Existe a possibilidade Sempre existe a possibilidade Sempre existe a possibilidade Mas a questão é que talvez Não tenha a senha, né? Pra conseguir É difícil Difícil recuperar Mesmo o Bitcoin Wallet.dat Lá do Bitcoin Sem a senha Fica difícil, né? E a possibilidade de não achar Também existe, né? A possibilidade de não achar Também existe E do HD ter sido triturado Eu não sei Se fosse no BR Pode ser que esse HD Na hora que fosse parar No caminhão do lixo Mano, na hora que o troço aperta Não dá pra garantir Que esse HD ainda existe inteiro É que lá tem aquela Nos Estados Unidos Tem aquela máquina Que pega a lixeira E joga em cima, assim, né? Então ela não fica compactando Direto no caminhão de lixo Eu acho que lá Deve ser isso Aí ele vai lá E se joga no lixão Sei lá, mano É que assim, cara O cara tem a Não tinha a seed Sei lá Deve ser isso Seed.txt no desktop Né, Cypherpunk? Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto